Olá pessoal tudo bem com vocês espero que esteja tudo bem com vocês passando por aqui mais uma vez para gravar um vídeo hoje nós vamos fazer uma colheita aqui de couve outras coisas que tiver ali para gente colher e vou aproveitar vou mostrar para vocês né que adora colheita gente a couve tá muito linda tá as folhas e também tá com bastante muda eu vou colher as folhas para depois tirar as mudas para poder fazer o desbote para poder depois as folhas crescer mais vamos estar aqui colhendo umas folhas vou aproveitando vocês faz parte aqui dessa família ótima no canal de casa pedindo para você já deixando o like de vocês aí compartilhando nossos vídeos olha que maravilha de couve gente isso aqui é couve roxa tá muito crocante né tá ouvindo barulhinho olha olha que linda tem pessoal que gosta de ouvir o barulhinho né barulhinho gente da colheita da couve aqui orgânica gente isso aqui só pode tirar ó tá até com os pinguinhos de água da chuva ainda pode tirar e comer porque não tem nenhum tipo de agrotóxico não tem veneno tem nada é super natural isso aqui tá que é importante demais você tá cultivando aí sua couve só alface viu sem veneno que você sabe que você pode comer despreocupado e você vai aproveitar todos os benefícios né que a verdura tem porque quando você planta uma couve usa agrotóxico você tá comendo algo que não vai ter tantos benefícios para você porque já está com um tipo de veneno né e aqui não gente isso aqui é natural só que tá do jeitinho que o papai do céu né concedeu que crescesse sabe puro sem veneno assim como foi criado lá no começo né as verduras e as legumes feito para nos dar saúde né não para nos fazer mal e hoje em dia ver as verduras que a gente compra no mercado alguns artefruti né em vez de nos dar saúde né acaba nos fazendo mal por ter tanto veneno mas aqui não gente isso aqui é pura saúde por isso que eu tô sempre aí falando com vocês incentivando a vocês pelo menos perguntar pelo menos um pouco do do alimento que vocês né consome não dá para gente é é comer todos né porque tem algumas coisas são difíceis a gente tá cultivando por exemplo o arroz é mais difícil a gente cultivar né feijão já é mais fácil inclusive eu postei um vídeo sobre plantar feijão dá uma olhadinha se você ainda não viu aprende aí como cultivar feijão também na sua casa feijão é fácil tá também de você tá cultivando e dá super rápido também e você pode armazenar ele numa garrafa e ele durar anos o seu consumo entendeu então pessoal é importante demais a gente plantar acordar amanhã animado já começar a estar aqui fazendo colheita né plantando hoje a gente vai estar colhendo aqui daqui a pouco a gente já vai plantar algumas verduras já começou o mês de bom como eu falei ontem né para a gente tá cultivando algumas verduras tranquilo esses pés de corvo tão grandão aqui está colhendo já já a gente vai tá tirando ele plantando novas mudas porque quando vai ficar muito grande o vento quebra muito o pé entendeu mas tá lindo gente olha as folhas como é que estão olha aí a gente já tem bastante pés em novo já plantado quando a gente vai tá tirando os pés rancando os pés por tá grandão demais a gente já tá com outro já produzindo a gente não ficar sem eu amo couve porque couve tudo de bom nos faz muito bem nossa saúde além que é uma delícia né gente eu gosto de couve eu acho que é impossível ter gente que não não gosta de couve como você pode comer refogado pode comer cru né pode fazer suco aí gente dá para fazer tanta coisa com couve se não tiver nem mistura não tiver carne não tem nem problema você tem uma couvezinha que ela já fornece já todos tudo que você precisa né entre vitaminas né ferros tem tudo que você precisa fazer na couve então prante couve gente ó uma caixa já dessa do supermercado vou colher porque a gente vai entregar algumas algumas pedido de couve nessa manhã às vezes a gente não mostra para vocês todo dia mas a gente colhe couve quase todo dia para para gente e para entregar também mas fica chato você ficar gravando só vídeo de couve né mas a gente faz bastante colheita sobre couve olha aí e a gente que maravilha e o solzinho tá começando a esquentar já começou a plantar alguma coisa aí na sua casa em vaso ou no canteirinho que seja é importante você tá cultivando alguma coisa eu vou amarrar essas couve aqui vou voltar para mostrar para vocês a gente é uma caixa super cheia de couve vou amarrar aqui vamos ver mais para a gente escolher eu vou voltar mostrando para vocês colher também aqui pessoal uns pés de rúcula tá bem novinho ó tá linda para quem gosta de saladinha de rúcula tá dando para salvar amarrar e é um cheirinho tudo de bom de rúcula gente colocar um camarão e macarrão pensa um trambão que é tá falando alguns molho e suco verde de rúcula também gente é ótimo tá para o fígado aqui tem gordura no fígado faz suco de rúcula de manhã com limão suco verde faz muito bem e ajuda a tirar eliminar as gorduras do fígado a rúcula é bom gente porque ela dá bem rapidinho você que gosta e você pode também tá cultivando ela em qualquer vaso pequenininho aí que ela reproduz rapidinho entendeu é tudo de bom plantar rúcula vamos colher mais um pouquinho ali agora vamos colher aqui abo também mamãe vai a mão aí não nas folhas aqui o vermelho o problema couve rúcula colher alguns piados também eu gosto de colher assim mãe a senhora apertar assim ó ó ele solta na hora melhor que a faca olha aqui olha o que mais e olha olha acho que as vezes é melhor colher com a mão do que com a faca olha até lá olha onde que tem lá aqui aqui com o manuel Isso aqui são os pezinhos novos, gente De quiabo Depois a gente vai mostrar ali os pés que a gente fez a poda Deu bastante frô Olha aqui as novas mudas, como é que estão Lindas É, deve ter dado alguma coisa Morreu um pé Fugão Vou jogar um pouquinho de farinha de trigo aqui na água Para tirar Faz muito calor, aí chove Olha aqui, mãe, um grande aqui Aí, em seguida, gente Quando faz muito, aquele solzão, aquele calorzão Se chover e ficar Parar a chuva Dá muito fogão, dá muita mosca branca Essas folhas que estão aqui de imagem, aqui arreada já Vou fazer uma limpeza O pé não ficar muito abafado Não está ainda com doença, não Mas é bom a gente já prevenir logo, entendeu? Antes que dê algum tipo de praga aqui Entendeu? Vamos ali, mãe Naqueles pés lá Tem, ó Que fez a poda Tem alguns quiabos, ó Passear aqui no meio Gente, olha o pé de couve crespa Que foi plantado no chão Olha que loucura que fica A couve plantada no chão Sem ser no canteiro Fica um pé enorme Olha o tamanho das folhas A gente já colheu já Dez móis Eu não vou estar colhendo mais Está muito lindo Aqui são as novas mudas Vou estar aqui mostrar para vocês Olha os pés de abóbora Como que estão lindos A gente plantou aqui Daqui a um dia a gente vai estar colhendo A abóbora Está vendo, pessoal? Isso aqui são os pés que a gente fez a poda Está botando quiabo, ó E está florindo Olha como está cheio de flor Foi tudo fez a poda dos galhos antigos Olha os pés de abóbora Que lindo que está Eles colocaram Não vai dar tanto Quiabo Como se tivesse Prontado um novo Mas até que os pés de abóbora Eles cresçam A gente pode ir colhendo mais alguns quiabos Aqui nesses pés Entendeu? Olha aí Os galhinhos novos que nasceu Tudo colocou quiabo Está vendo? Já está botando E está com flor E o sol está quente E até endureceu Não dá para plantar ainda Se for plantar Plantar um pouco de milho Esperar um mês Certinho Para poder Dormir Agora a gente vai estar plantando Milho Milho Não é mesmo Tem Se não plantar no mês certinho Tem que estar chovendo Se estiver muito seco Ele não produz Não É mas só que nós estamos agora Em março O milho A gente pode plantar em setembro Para estar colhendo em janeiro E o antes sábado A gente vai plantando Nesses intervalos Mas eu gosto de plantar No mês Que não está chovendo muito E também na lua boa Entendeu? Aqui pessoal A nossa colheita Colhemos dez manhão de couve Aqui colhemos Quatro sacos De um quilo de quiabo Cebolinha Coentro nirá Coentro chileno Cebolinha nirá E rúcula Olha que maravilha A nossa colheita Espir Nessa manhã Já de segunda-feira A gente vai começando Com essa colheita Né Davi? Sim Então pessoal Gostaram da nossa colheita? Gostaram? Então se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Deixa que ser bastante joinha Bastante joinha Para poder no YouTube Saber que você está gostando Muito, muito Dos vídeos E recomendar Sempre os vídeos Para vocês Compartilha para todos os aplicativos Todos os aplicativos Bem pessoal Que aí você vai ajudar As outras pessoas A incentivar a plantar Ter uma vida mais saudável Ter essa colheita aqui Maravilhosa E um beijão Para todos os inscritos Cidades Regiões Países Quem está chegando agora Desde que eu me sigo no canal Começa um beijão Eita glória Então pessoal Fica com essa colheita Nessa manhã Viu? E compartilhe Comente Deixe seu joinha aí Para a gente Que o papai Só posso estar te abençoando Em nome de Jesus Um beijão Fica na paz